Olá, meu nome é Carissa Vieira e hoje eu vim falar de Para Todos os Garotos que Já Amei. Acabou de sair o filme, né, que é a adaptação de um livro escrito pela Jane Han e eu confesso que eu fiquei extremamente feliz por diversas coisas. Primeiro, por ser uma obra extremamente fiel ao livro, com algumas pequenas mudanças, mas que na verdade fizeram todo sentido quando colocadas na tela. Muito mais informações sobre redes sociais e a vida online dentro do filme do que no livro, faz todo sentido já que a cada dia a gente fica mais e mais conectado. Então eu acho que o filme conseguiu fazer isso, colocar essas pequenas nuances de modernidade de uma maneira bem interessante. E isso não é tão presente no livro, mas de modo geral a essência do Para Todos os Garotos que Já Amei tá na versão cinematográfica, né? Que na verdade não é exatamente cinematográfica porque ele só saiu na Netflix, mas tudo bem. O filme tem muitas qualidades e a primeira delas é que a gente finalmente tá vendo uma comédia romântica adolescente, onde a gente tem uma protagonista asiática. A gente não tem muito isso, geralmente os protagonistas são brancas e é legal a gente ver uma menina que saia dessa configuração. E ainda tem mais, a Lara Jean ela é super autêntica e o filme em nenhum momento tenta fazer com que ela tenha que mudar de personalidade. Na verdade a história só coloca a personalidade da Lara Jean como uma coisa interessante que ela tem que ter orgulho. Inclusive como ela tem que ter orgulho de ser uma americana birracial que tem mãe coreana e pai branco, sabe? E o filme é muito interessante e o livro também em colocar as relações familiares, a forma como a presença paterna é grande, sabe? É interessante e mais, eu acho que o filme ainda cresce nisso porque eles trabalham a figura do pai da Lara Jean de uma maneira muito mais forte do que o livro. No livro ele é presente, mas ele não é tão presente quanto no filme e eu gostei um pouco disso, sabe? De colocar ele mais ali, ele criou as filhas durante anos sozinho e óbvio que as meninas tiveram que amadurecer, mas ele tá sempre presente na vida delas. Ele tá sempre ali pra tudo que elas precisam, ele conversa, enfim, ele é um pai amigo e eu gosto muito de como o filme colocou isso. Mas vamos lá, pra quem não sabe, pra todos os garotos que já amei contar a história da Lara Jean, que é uma menina de 16 anos que mora com o pai e as duas irmãs. Um irmão mais velha e um irmão mais nova. E logo depois da irmã mais velha se mudar pra Escócia pra poder estudar, pra ir pra faculdade, ela vê todas as suas cartas de amor. Cartas que ela escreveu para a garota que ela nunca teve exatamente um relacionamento, mas quando ela queria fechar o sentimento, dar adeus ao sentimento que ela tinha, ela escrevia cartas. E ela escondeu essas cartas, nunca mostrou pra ninguém, mas de alguma forma essas cartas foram pro mundo e os garotos tiveram acesso. E a partir daí as coisas se complicam um pouco, principalmente porque ela já foi apaixonada pelo ex-namorado da irmã. É aí que ela acaba fingindo um namoro com o Peter, que é um dos meninos que ela um dia escreveu uma carta, ele foi o primeiro beijo dela. E aí eles começam a fingir um namoro porque ele foi largado pela namorada e porque ela não quer que o Josh, o ex-namorado da irmã dela, saiba do sentimento que ela sempre nutriu por ele. É uma comédia romântica extremamente saudável pra os jovens, sabe? A gente não vê tantas comédias românticas adolescentes que façam questão de empoderar mulheres, de mostrar um relacionamento saudável. E essa é uma das coisas mais interessantes pra todos os garotos que já amem. Você tem um relacionamento saudável que não é abusivo, que a mulher não vive em função do homem, que o homem não é babaca. Ele tem defeitos, tem como ela também tem e, na verdade, isso simplesmente faz parte, sabe? Eu gosto de como tudo é desenvolvido na história. Como eu já falei, as questões familiares são importantes e a questão de representatividade também. Outro ponto interessante é a questão da sororidade. O filme faz muita questão de mostrar que mulheres devem se apoiar, não puxar o tapete uma da outra. E quando isso acontece, ele faz questão de mostrar assim, olha que coisa feia. Uma mulher que ao invés de estar sendo legal com a outra, ela tá puxando o tapete, sabe? Ele conversa sobre essas questões tão atuais. Outra coisa é que o filme é muito bonito. Ele tem um design de produção lindíssimo, assim, que mostra a personalidade da Lara Jean em muitas coisas. Eu gosto muito da decoração do quarto dela, sabe? De como a casa dela foi colocada, foi planejada. Então, assim, é um filme muito bonitinho, sabe? Também de se ver, porque é tudo muito bem cuidado. É uma direção feminina, roteiro feminino, adaptado de um livro escrito por uma mulher. Então, assim, além de tudo, você vai estar vendo algo que é importante pra gente disseminar o trabalho das mulheres. Então, se você tá na dúvida, se você tem questões, esse filme vale a pena ou não. É muito fofo, é realmente uma comédia romântica adolescente, mas é uma comédia romântica adolescente extremamente positiva. E isso é maravilhoso. A gente precisa de mais histórias que façam os nossos adolescentes terem exemplos positivos e histórias bonitinhas. Então, é isso. Não esquece de ver o filme, nem esquece de compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no canal e ler o livro também, que ele é adorável. De verdade. Se você assistir o filme e gostar, eu tenho certeza que você vai gostar do livro. E se você ler o livro, dá uma chance pro filme, que ele é adorável. É isso. Tchau!